Oi meus amores, hoje é domingo, estamos indo ali no atacadão para fazer as compras do mês que provavelmente vocês já assistiram o vídeo e também estamos indo para comprar os ingredientes para fazer os doces e salgados do aniversário de dois aninhos de Renato, não sei se eu já falei aqui no canal mas vamos comemorar esse ano e aí a gente vai comprar essas coisas, vou me virar nos 80 lá porque eu tenho que gravar o vídeo das compras do mês e o vídeo mostrando as coisas do aniversário dele então tomara que dê certo, porque vai ser loucura, mas aí é isso, já estou arrumada, Renato também, meu marido também lá eu gravo mais para vocês, tá certo? tomei ofegante porque vim andando gente, misericórdia, viemos para o mercado domingo de dia, viu? porque era para vir ontem e não deu certo, mas aí é isso, vou começar a gravar aqui tudo para vocês que a gente vai pegar direitinho, então bora lá e agora já vamos começar pegando os refrigerantes para o aniversário de Renato e aí vamos pegar do mais baratinho, gente, porque eu estava olhando ali, Coca-Cola, Pepsi, está muito cara mas meu marido está querendo ainda pegar Coca-Cola e Pepsi, mas vamos ver aí, aí qualquer coisa eu gravo para vocês olha ele ali, está olhando Sprite, Coca-Cola, Fanta, mas eu estou achando muito caro eu não sei se você vai achar a conta, entendeu? o pack está R$13,49, essas duas aqui cada uma sai a conta R$6,70 e pouco, R$6,60 ai, para mim ainda está caro, não dá não, gente, não dá para botar Coca-Cola no aniversário não me perdoem, mas é porque a gente tem que comprar muito dá oi, olha aqui, mamãe que lindo de refrigerante, pegamos esses aqui, ó suquita uva, suquita limão e esse guaraná grandão aqui, ó, de 3 litros e 300 então, gente, eu falei com vocês que ia pegar do refrigerante baratinho mas eu decidi pegar um melhorzinho, né, para os meus convidados então, né, gente, me agradeço a gente está gastando um pouquinho a mais aí, mas não tem nada não a gente pegou suquita e guaraná e meu marido está ali que corre, viu dois carrinhos ainda com o Renato para fazer o salgado eu vou pegar filé de peito minha mãe que fez a lista aí ela colocou duas bandejas eu vou estar pegando aqui duas bandejas de filé de peito eu vou errar vamos lá Tá aí, né, mamãe? Pensando nos problemas Só pensando nos problemas É Olha o preço de leite condensado R$9,64 O daqui tá R$8,36 O Itambé tá R$7,70 O Italac R$5,80, que provavelmente é o que eu vou pegar Enfim, gente, pra fazer festa hoje em dia Tá babado, viu? Porque leite condensado Tá muito caro Meu Deus, eu tô passada Geralmente quando eu compro lá pra casa Eu compro esse aqui, bendito Mas tá muito caro, tá R$6,24 Vou levar o Italac Tem nenhum preço do Piracanjuba, né? Vou olhar ali na maquininha Vou pegar Mistura Lac dessa aqui de R$3,98 Pra misturar com leite condensado Da Italac, porque leite condensado Tá muito caro, vai ter que fazer uma mistura Porque senão Não tem como, gente Aí eu tô pegando aqui Colocando, né? Tô ao mesmo tempo fazendo compras do mês E as compras Pro aniversário de Renato Aí vou pegar agora os Italac Aqui, ó, gente Já peguei os da Italac Peguei 5 desse Mococa Que é mistura Láctea E leite condensado mesmo Peguei 9 Da Italac Aí mistura tudo E com fé em Deus vai dar certo Olha, gente Um geralzão Das coisas pro aniversário de Renato Não gravei tudo porque não deu Mas em casa eu mostro tudo detalhado pra vocês E falo qual foi o valor total Deu caríssimo, viu? Porque eu fui calculando tudo Mas aí é isso E aí aqui Renato Meu marido Voltando aqui com vocês, meus amores Gravei o que deu pra gravar Porque estamos aqui na correria Com o Renato Fazendo praticamente duas compras Mas é isso mesmo Agora a gente já está no caixa Graças a Deus A fila preferencial tá vazia E aí vou mostrar aqui pra vocês, né? Chega atual ofegante, gente Morrendo de cansaço Doida pra chegar em casa Pra comer e descansar Ali ó O primeiro carrinho São as coisas do aniversário de Renato Renato aqui Meu marido Dá um oi E ali são as nossas compras do mês Aí depois vocês vão ver, gente Quanto deu isso tudo Misericórdia Chuta aí nos comentários Quanto deu Eu calculei quase tudo aqui Não foi barato não, viu? Dá tchau, mocinho Aqui ó Já passamos tudo Olha o tanto de coisa, gente Ó o Renato aqui E ainda tem mais coisa ali, ó Nossas maiores compras Tô passada Foi muita coisa O marido chegou aqui Aqui, meus amores Ó, mostrando tudo pra vocês Que compramos Lembrando que ainda faltam Comprar algumas coisas, tá? E aí quando eu for comprar Eu vou filmar pra vocês em vlog Mas aqui é o grosso, tá? A maioria das coisas já tá tudo aqui Aí eu vou mostrar um por um Pegamos duas garrafas Dessa aqui de dois litros De suquita de limão Duas garrafas de dois litros De suquita de uva E uma garrafa dessa aqui De guaraná De três litros e trezentos ml E aí Pra fazer os salgados Foi o que minha mãe pediu na lista Então Eu peguei dois pratos desse aqui De filé de peito Cada um tem um quilo Tá? E aí Tá bonitinho aqui já Vindo aqui Foi uma das partes mais caras Que teve aí, gente Foi essa questão do leite condensado E aí Eu ia pegar tudo de leite condensado Mas leite condensado Tava muito caro Tava R$5,80 Cada um Aí eu peguei esses aqui Pra misturar E com fé em Deus Vai dar certo, né? Peguei cinco Mistura lácteas Dessa aqui Da marca Mococa Eu já ouvi falar muito bem E vai ser isso Eu não vou fazer puro, entendeu? Vou misturar com leite condensado E com fé em Deus Vai dar certo E aí De leite condensado Peguei esse aqui Da Italac Peguei nove unidades Né? Vocês viram lá o tiro R$5,80 Cada um E aí é isso Aqui é pra fazer os doces Peguei três litros de leite, tá? Dois pra fazer os salgados E um pro bolo E aí Vindo aqui Peguei um caldo quinó de galinha Pra colocar no tempero da coxinha Aqui Peguei quatro latinhas de sardinha Dessa aqui Da Gomes da Costa Pra fazer a torta de sardinha Aqui pegamos Dois quilos De açúcar refinado Pra fazer o bolo, tá? O bolo a gente vai fazer Com açúcar refinado Aí eu peguei dois quilos Peguei um extrato Desse aqui de tomate Palmeirão Minha mãe tinha mandado Pegar elefante Mas eu peguei o palmeirão Porque eu sou muito Eu sou muito pontura Mas vai dar certo Vai dar certo De margarina Pegamos quatro Dessa aqui Da Adeline De quinta gramas Dá o total De dois quilos De margarina Aí um quilo É pros salgados E o outro Um quilo É pro bolo, tá? Vai ser dois bolos Grandes Aí por isso Que vai utilizar Tudo isso de margarina Ali atrás Está o papel toalha Pra fritura dos salgados Ali também tem Azeitona fatiada Pra botar no recheio Da empada Aqui tem Não sei quanto De cebola Mas eu acho Que é quase um quilo Ou mais de um quilo Cebola roxa Que é pro recheio Dos salgados Aqui eu acho Que tem um quilo Ou mais De tomate Não sei a quantidade Exata que deu Mas eu vou colocar Aí na tela Pra vocês Que é pro recheio Também Aqui também tem Dois pimentões grandes Que é pra colocar No recheio Dos salgados E vindo aqui Também foi uma Das partes mais caras Que foi a questão Da farinha de trigo Que farinha de trigo Tá um absurdo Aí eu peguei Cinco quilos Dessa aqui Da marca Sarandi Que tava até No preço razoável É Pra vocês verem aí Essas aqui São pra fazer os salgados Tá Cinco quilos E peguei Tá Porque aqui é Pro salgados E pro bolo Espero que dê Aqui Vou mostrar pra vocês Peguei esse pacote De leite aqui Da Betânia De 200 gramas Porque eu vou Tá passando ele No doce Tá Aí Qualquer coisa Se algum doce Precisar colocar leite Em pó Também Já coloca desse Pra não pegar O que a gente Consome aqui em casa Peguei esse requeijão Cremoso aqui Que foi um absurdo Foi quase 16 reais Da tirolês Que é pra colocar Na empada Porque eu não gosto De empada Assim Só de frango Entendeu Ah Eu vou colocar Um requeijão Cremosozinho Vamos supor Que é um catupiry O catupiry Mesmo não deu pra pegar Porque tava mais caro ainda Mas esse aqui É bom E vai esse aqui mesmo E pra fazer O recheio do risoles Minha mãe pediu Pra pegar 250 gramas De queijo E 250 gramas De presunto Aí eu peguei Né Esse queijo mussarela Aqui Que deu Mais de 250 gramas E agora Que eu vi Gente Que é apresuntado Da assadinha Mas eu pensei Que era presunto Mas vai esse mesmo Que deu Praticamente 250 gramas Ó pra vocês verem Aqui deu 11,5 E aqui deu 8,63 Aqui é o recheio Do risoles Que vai ser de queijo e presunto E vindo aqui Eu peguei Esses babadinhos aqui Gente Que é chamado Creme culinário Ele é tipo Um creme de leite Tá vendo Dessa marca Bituruna Eu ia pegar creme de leite Mas creme de leite Tava muito caro Eu só peguei creme de leite Pra consumo Nosso próprio Aqui de casa mesmo Mas pra fazer as coisas Do aniversário Eu peguei esse aqui Ele é bem consistente Então acredito Que vai dar certo Tá Aí eu peguei 8 unidades Desse aqui Tava bem carinho Mas ainda tava compensando Entendeu Tava compensando mais Do que o creme de leite Porque o creme de leite Tava quase 5 reais E é isso gente Ó Pra vocês verem aí As compras Pras coisas Pras coisas do aniversário De Renato Uma festa pequenininha E eu gastei um absurdo Aí agora eu vou mostrar Pra vocês O valor total que deu E como eu disse Ainda falta comprar Algumas coisas Tá Mas as outras coisas Eu vou mostrando Conforme for rolando Os vlogs Porque Só quis mostrar Mesmo o grosso Aqui Tá As coisas demais Tipo Ah copo descartável Bala pra lembrancinha Pipoquinha Essas coisas Eu vou gravar em vlog Não tem como Mostrar aqui pra vocês Porque essas coisas Eu vou comprar Em outros locais Já é a noite Já cheguei do mercado Já organizei as compras Né Do mês Que eu fiz junto Com a de Renato Já fiz jantar Já foi em vlogs Aí que vocês assistiram E aí gente Eu tô aqui sentada Descansando E vou falar pra vocês O valor total Que deram As coisas que eu comprei hoje Quero que vocês comentem aí Dê um palpite De quanto vocês acham Que deu Pela quantidade de coisa Que eu comprei Dê logo o seu palpite aí Antes de eu falar O valor que deu realmente Deu palpite Vou esperar mais um pouquinho Pronto Agora vamos lá Saber qual foi o valor exato A nota fiscal Ficou toda No valor de 989,20 centavos Porém Como vocês viram Eu tava fazendo As compras do mês Aqui de casa E as compras de Renato Então Eu vou calcular aqui Retirar O valor das compras do mês E falar só O valor que ficou As coisas de Renato Porque foi assim Eu queria que fizessem Duas notas Mas meu marido Passou em uma nota só Aí Ficou babado Mas as coisas Pro aniversário de Renato Deixa eu focar aqui Foi Do açúcar Aqui pra baixo Tá vendo Que aqui foi açúcar Refinado pro bolo Aí ó Aí eu vou calcular Tudo aqui E falar pra vocês Qual foi o valor exato Coloquei aí na tela O print do cálculo Que eu fiz E o valor total Das compras Pro aniversário de Renato Ficou no valor De 343,79 reais Eu vou ser bem sincera Eu achei um valor Bem salgadinho Até porque ainda Falta comprar Muitas coisas Ainda tem decoração Espaço Enfim gente Mas a gente Teve que comprar Como eu decidi Eu mesma Com minha mãe Fazer as coisas É isso aí Eu acho que Hoje em dia Compensa mais Você encomendar Do que você Mesmo fazer Porque Tá muito caro As coisas Ainda mais Quando você Compra ingredientes Bons né Mas enfim É isso mesmo Segue o baile Não vou nem Ficar focando Nos gastos Senão eu fico maluca Esses ingredientes Que eu comprei Gente É pra produção Dos doces Salgados E do bolo O bolo Eu não vou ter Como gravar pra vocês Porque minha mãe Vai fazer na casa dela Porque o forno dela É mais potente Mas os doces E salgados Eu vou gravar tudo De salgado Vai ter coxinha Risoles Empada E torta de sardinha E de doces Vai ter brigadeiro Beijinho Doce de limão siciliano E moça de maracujá Se eu esquecer Se eu esquecer algum Eu coloco aqui na tela Mas vai ser isso aí O menu do aniversário Só pra vocês saberem direitinho E de bebidas Que vamos oferecer Pros convidados Vai ser esses refrigerantes Que eu gravei pra vocês Minha sogra vai trazer Mais refrigerante Vamos fazer também Suco de umbu Suco de acerola Chá de maracujá Vai ter também Água mineral Estamos vendo aí Na possibilidade Também de colocar Água de coco Mas não é nada oficial A questão da água de coco E não vai ter Bebida alcoólica A gente decidiu Não colocar bebida alcoólica Porque é um custo Muito alto E também Aniversário de criança Eu acho que não convém Então E é isso gente Quem chegou até aqui Comente Hashtag aniversário Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Um beijão E até o próximo vídeo E vou pra trás Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus volverá